No dia 14 de julho de 2021, ocorreu o terceiro dia do evento Ovarial da Universidade Lusófona de Lisboa. A sessão foi aberta ao público e aconteceu na sala de cinema Fernando Lopes. Foram apresentados os melhores trabalhos dos estudantes das vicenciaturas de cinema, vídeo, multimédia e do mestrado em estudos cinematográficos. Os trabalhos e projetos apresentados foram desenvolvidos ao longo deste ano ativo pelos estudantes. As minisséries, apresentadas do segundo ano, destacaram-se pelas suas músicas e temas atuais, com destaque para o filme de comédia Enamorados. O documentário A Arte do Sexo, considerado um dos melhores documentários, abordou o tema tabu da pornografia e da sua execução. Foram ainda apresentados filmes publicitários, todos eles com mensagens importantes.